Mais uma vez Correntes fortes em todo lugar Mudando tudo quando tudo está no tom Pra ter um fim Meus olhos não aguentam sal Recifes a noventa graus E seu beijo amargo, digiló E seu beijo amargo, digiló As ilusões sempre a me perseguir Não tem ninguém pra me ajudar a sair No fundo, é que eu não quis Eu sei que o mundo não pode esperar Enquanto isso não posso enxergar O palmo do nariz Não acho que seja normal E a mente me fazendo mal E seu beijo amargo, digiló Digiló E seu beijo amargo, digiló Eu, formiga no mel Marimbondo e cupim Que que eu vou fazer de mim? As ilusões sempre a me perseguir Não tem ninguém pra me ajudar a sair No fundo, eu que não quis Eu sei que o mundo não pode esperar Enquanto isso não posso enxergar Um palmo do nariz Nos olhos não aguentam sal Recifes a noventa graus E seu beijo amargo, digiló E seu beijo amargo, digiló E seu beijo amargo, digiló O que é que eu vou fazer de mim? Deu formiga no mel Marimbondo e cupim O que é que eu vou fazer de mim? Oh, 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 oh Oh, oh, oh